Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Seja bem-vindo de novo, Felipe, ao Grupo Barigui, a Vox Volkswagen estava de férias. Bom dia. Bom dia, estava de férias, voltei com muita vontade de vender, Fábio. Estou pronto pra te surpreender com as ofertas da semana. Venha pra cá, venha me ver novamente, venha tomar um café comigo e aproveite. Aproveite as ofertas que estão incríveis. Muito bem, o homem voltou e com ele as ofertas. Olha só a primeira. Eu tenho pra você, aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro, esta Saveiro Pepper completa. É este modelo que nós estamos mostrando agora. É este veículo que você vai levar da loja para a sua casa. Cabine estendida de R$ 74.800,00 por R$ 65.000,00. Apenas R$ 65.000,00 para esta semana. No retorno do Felipe, a Vox Volkswagen Grupo Barigui. Tem este Gol Comfortline 1.6. Ele é o mais top da categoria. Rodas 16, na cor branca, de R$ 59.990,00 por R$ 54.900,00. R$ 54.900,00. Agora, se você prefere uma cor preta, tem este Gol Comfortline, também 1.6,00, só que com rodas 15, de R$ 59.000,00 por R$ 53.900,00. Apenas R$ 53.900,00. Para esta semana, no retorno do Felipe nas férias, tem Move Up iMotion de R$ 55.900,00 por R$ 49.990,00. Apenas R$ 49.990,00. Agora, olha esta outra super oferta, aqui na Vox Volkswagen, na 15 de novembro, na linha Zero Quilômetro. Tem este Passat Highline, é um 2.0 TSI, é o mais top das galáxias, com teto solar, câmbio automático, de R$ 189.000,00 por R$ 169.000,00. Só R$ 169.000,00. É R$ 20.000,00 de desconto. Vale a pena você vir para a Vox Volkswagen. Agora, para fechar as ofertas do retorno das férias do Felipe, nós preparamos para você aqui na Vox Volkswagen. Esta Space Fox Highline é uma iMotion 2017, R$ 1.87.790,00 por apenas R$ 75.990,00. Você retornou das férias e trouxe junto muitas ofertas, Felipe. Isso mesmo, ofertas imperdíveis e ainda novidade. Virtus e Nova Maroc V6. Venha para cá, temos todos os modelos à pronta entrega. Venha fazer uma best drive, você vai se surpreender. Vem para a Vox Volkswagen. Afinal de contas, aqui na Vox Volkswagen, tem as melhores ofertas. Esperando por você!